Pode desmocar bem aqui, que é bom. Eu vou A. Vamos? Gente, ninguém A, caraca. Tem um cara jogando aqui, ó. Tô entrando aqui na A também. Tem cara pra B. Tem três Bs B. Tem dois aqui. Spike plantado. Tem, tem. Eu tenho que salvar todo mundo, né? Porque vocês não são capazes. Ih, ninguém morreu. Ninguém matou. Um morreu. Recarregando. Acima e avante. Tem gente ali. Sem carga. Parede erguida. Calma aí. Tô preso. Ah, ah, subiu. Eu não morriu, hein? Eu queria fuzados ficar se tivesse matado. Caraca, eu fiquei preso. Eu vou comprar um bichinho pra desfrontar. Pronto. Agora eu tô com o bichinho. Vou bangar ali meio de novo, gente. Bangar? Prisimo K. Isso, 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 isso. Parece que não sabe, irmão. Tá maluco? Vai começar. Tem A. Tem A. Spike no chão. A gente foi superado. Spike aqui, gurizada. Spike A, Spike A. Recua. Caiate. Que delícia. Vai falar no game pra dar pra... Moshp. A Dizzy tá no ar. Sem carga. Pega eles, amigão. Xí, xí, xí. Correto. O wingman foi abatido. Entraram pra pegar aqui, ó. Ô, gente. Eu falei que ela tava lá, cara. Quem são te protegeram? Ai. Que verdade. Eu não volto. Putz, que parra. Spike plantado. Crapão. Pegar, mano. Ah, essa... Aaaaaaah! Que aí, José? Deixa eu te ensinar como que faz. Calma aí. Deixa eu te ensinar. Vai aprender agora. Fica tranquilo. Não tá conseguindo segurar mesmo esse filho da Ego. Não, eu levei dois. Você levou quantos? Um na primeira partida. O José. Ah, tá. Segunda vez que passa o mesmo. Que aí, José? Tá passando o B. E, segura esse trem, cara. Nossa, todo mundo aqui. Aqui na onde? Ih, menino. Tudo bem. Tô virando. Esse é um dividido. Tô perco. Eu vou dar o cara aqui. Eu vou dar o cara aqui. Ego no próximo round. Explode eles, Mosh. Vai lá, Dizzy. Não matará meus aliados. Dizzy achou um alto. Contra um jogador vivo. Puta que pariu. Morri pro meu próprio poder do inimigo. Eliminar. Nossa. Caralho. Varou ele. Rapaz, eu vou aí defender essa B. Porque eles não estão conseguindo segurar ela. Ego. Ah, cara. Sério? Putz. Eu avisei no round anterior. E, Z. Bandido. Caralho, né? É porro. Morro, que merda. Isso aí é foda de respeito. Isso aí, cara. Vamos rushar. Eu tô aqui. Vou ensinar a José aqui. Ninguém entra B. Ah, José. A minha vela é ruim. Caracos, caracos. Onde que é? Onde que é? Onde que é? Você tá indo, José? Me mama, periquito. Me mama. Deu chegando. Você tá indo. Se eu tava segurando e eu seguro. Fica tranquilo, tá? Vou pegar uma modinha que não resolve tudo. Sai daqui. Rala. Rala. Rala pra aqui. Cobertura. Vai pra lá. Atrás de ponta. Atrás de ponta. Atrás de ponta. Atrás de ponta. Cadê a comunicação? Os caras que estavam na... Ah! Inter. Insert. Último jogador. Mais um abril, periquito. Que que você tá com a pistola se você tem alpica? Pegou coxinha. Pegou coxinha. Pegou coxinha. Isso ainda é justo não. A gente faz o trampo. Depois fica suave. Eu te salvei. Com o pistolinho eu te salvei. Não deu um tiro no maluco. Eu dei sim. Eu te salvei, cara. Eu vou pra lá. Porque senão não vai ter comunicação. Os dois bagger que tá com a gente aí nem jogando. Mas tá. Sério? Esse cara tá... Caraca. Ou seja, usa essa parede aí, cara. E vai do lado. Cortando a visão. Fica redondo. Guarda de alto. Eles vão temer. Vão direto pra cima. Nada, não. Esse. Ai. Inimigo abatido. Aos localizadores. Caraca. Esses sensos tão ricos. Ó, apita aqui, rapaziada. Apita aqui. Tá contigo, macho. Só vou aqui, ó. Vola lá. Vola lá. Foi dada a largada Caraca, Kendall Jenner, mano Tá tudo na bunda? Tá rouca, tá rouca Último jogador vivo Boa, filha FDP, safado Me dá Tá maluco, guri Cê é louco, falta de respeito isso aí Eu acho que eles vão vir em água Então eu vou voar também, deixa eles entrar B Volta pra B, B Ah, eu quero, eu queria Vou olhar aqui, na beiradinha Deixa o gol, fora Ninguém aqui Pegaram o portal, esse safado Quem pegou o portal? E eu Caraca, esse cara tá cagando muita bala Aí, ó, tem gente na A lá, ó Na B, tem gente na B Ah, Spike tá aí, boa Acho que tem banho aí, hein Te viu já Tá pra direita o Dudu, tá pra cá No meio Tá no meio do... Esquerda, esquerda Boa Boa Pega aí, pega aí Boa É isso, é o que ensinei Bandido, canalha Quebramos a sequência deles, cara O difícil é quebrar a primeira sequência Depois já foi Eu vou rushar neles agora Que eles vão ver Cresce, você madrinha Cresce Vai, isso aí, meu Dá cara não Eu vou ultar aqui Se tiver alguém Ou dá cara Você vê que tem alguém Ou outro Ouviu Dá um polícia Ouviu É pra B, é pra B Pode ultar Caraca, o que é que o sapato tá aqui, hein Não existe vulgar Tem gente comigo, tem gente comigo Mostre Hum, tem dois ali, ó Eu tô entrando bem, rapaziada Peguei um aqui, voltei Tá céu, José Vai céu É, provavelmente Ai, carai Que bala Caraca, o nome das 666 SPK Ah, essa perra que eu atendi É B B Ah, tem um cara aqui ainda Ai, agora Essa parede é merda Que esse cara fez, cara Vai, fala pra ele Vê se ele... Plantando A É A É A Microfone do pai é bom, rapaz Headset Microfone cê fala É verdade Já ouviu ele aí Banheiro Tomou, nós já virou Ai, caralho Que susto Deu uma tarinha na faca Vai, Jack Todo mundo de boa Tomara, tomara Rapaz Deixa eu ver se eu vou ficar com 12 aqui, tá Sabe, vou ganhar todo mundo de 12 Tô ouvindo um barulho só Deve ser do Gecko Peguei um Tá vindo, tá vindo, tá vindo Tem mais um Você não matará, meus aliados Tem três ali Ah, o cara aqui Ah, velho Vai tomar no Guguesa aí Bata ele, perigo Tá dentro da pistola Explode, rei Mostra Vai te comendo Vai morrer Jogador vivo Tava sem vida Minha ult não tá pronta Rede lançada Caralho Caralho Foi pique agora Tá nessa rede aí Movimento bloqueado Não vai dar mais tempo Boa, boa, mano Boa Cê é louco Essa granada foi louca O inimigo só parece tranquilo O coração Eu vou A, tá Vou ficar aí no B não Vou A Eu vou com o José Vai lá, vai lá B então Smoke aí, cara Tô esmocando todo áudio Espera, espera fazer barulho Smoke A, smoke aqui E aqui Smoke B, cê espera Vim, cê smoke aqui Ensina ele, José Mostra pra ele Faz a parede lá, Sage O cara é B Ninguém é A Vai ser B, vai ser Ai, ai, dei, fiz o pulo errado Vai ser B Pode vim Acima e avante Ah, véi O cara me matou cego, viado Puta, me pariu Outro jogador vivo Que isso O cara me matou cego, véi Como pode isso Spike plantado Se cê ganhar Tu ganha o passe E aí Dura, vai com tudo Qual é Eco Pega esses 40 pontos Enfriando teu cu Olha o cara, véi Vem aqui, José Vamos avançar meio Bora Olha o cara, véi Cê viu Desumilde Eco, né Eco Que isso, parceiro Se não é humilde não São divididos Bora, roxo Tem aqui na Pega, José Não, não pega aí Eu tô dividido Tá contigo, Mosh Vai lá, Dizzy Ai, tem um cara cedendo Aqui e aqui Direto pra fofa Meu Deus Tá plantando aqui Spike plantado Filha da polícia Os cara lá joga bem, tá Eles só ficam em spot Que é difícil de ver Sabendo olhar mapa É, os cara pica mesmo Gaste tudo antes que acabe Gaste tudo antes que acabe Melhor colete Melhor arma Rodin Rodin, viado Pô Tô em alto E faz acontecer Cara B É B? Tinha cara B Isso aí Tem um cara B Banheiro, vi ninguém ainda Só tem essa Sage aí, Moscão Ó, calma aí Em cima da sua parede, Sage No ar Restam 30 segundos Resta um inimigo Duvido Duvido Mas eu vou Fica spike aí Mas eu vou Tá dentro do bombe Eu vi uma amarelinha Interrogação Não tá FK não Pegou C4? Tá FK não Boa, Jovem Matou 4 Boa Agora que a gente planta esse trem Quero que eu banga aonde É Pra bangar Aqui não tem que bangar legal De onde? Você se grudar aqui Bangar pra cá Você se grudar aqui Bangar pra cá Vou smucar céu E mais um lugar Smucar aqui Isso, boa Céu é boa E aqui ó Tá, tá No meio do alho Entre os dois Entrar no shift Como que é aqui no banheiro Como eu vou smucar Ela entra correndo É, é E hoje eu vou entrar plantando Que eu tenho o bichinho pra plantar Sombras Dois pra esquerda Dois pra esquerda Filha da mãe pegou dentro do... Recarregando Caraca Ah, o Spike tá lá dentro Por mais um pouco Nós plantava Não, mas os caras de lá é pica, tá? Pode ver Os caras de lá é tudo foda Fizeram 3A Bora, próxima Bora, próxima Beleza Isso aí Vai, vai, vai Man, que smuc... Entra com tudo Plantando, plantando Spike plantada Valeu, wing Tá aqui Ai, caralho Diodin Puta que pariu Pega o Diodin dele Vai Safado Ih, tem gente aí Tá, tá, rouca Último jogador vivo Solva barranquil Nada Caralho Caralho Tá ajudando a cair Cabuloso é essa, hein Clote Essa foi cabulosa Cara acertou as cabisca, hein Não precisamos fazer o inimigo matem Fazer meio Meio Eu vou smucar lá o... O A pra disfarçar Então vamos entrar no shift Cobertura, cabeça Já viram aqui Mosp Tem gente aí, tem gente aí Ah, que azar é esse Velho, o cara é interesse bom Último jogador vivo Snipe no chão Coloquei timor Tô com o Spike Solva eliminado Tô achando que cê tá virando Deixa eles achar que cê virou Spike plantado Ultimate pronto Parede erguida Ah, porra, menor É, essa daqui não deu não, hein Tomamos de lava Não, essa aqui é só aquecida, pô Só aquecimento só Tem como competir com os caras não, tá maluco Agora vai Vendido Cê é louco, viado Os caras aí é bom, tá Tem como não A trash ainda não acabou Ah, pegou Já era Caralho Boa, Gisele Esse cara dá um gás no final, cê viu Cê é louco, que que é isso Que partida de maluco Tá doido Tchau, tchau Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri